A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô muito, mas muito animada Pra levar pras manhãs da Globo Informação, notícia boa Leveza pra vida das pessoas Se Deus quiser E olha, eu já tô me sentindo em casa E vocês me ajudaram Sejam muito bem-vindos O encontro agora é comigo E é mais cedo, às nove e meia da manhã Logo depois do Bom Dia Brasil Depois da Patrícia, a gente é mais você E todo sábado pode entrar Você já é de casa A partir do dia 4 Novas super manhãs da Globo Fazendo sua vida melhor Uma manhã de cada vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL